Oi gente, tudo bem? O Mãe de Adolescente por Michele Matu, que quer te fazer um convite. Vamos respirar? É, parece esquisito, né? Porque a gente faz isso o tempo todo, mas nem sempre de uma maneira adequada, que ajude a gente a relaxar, a manter o foco das coisas que a gente tá fazendo. Por isso, eu vou trazer nesse vídeo pra vocês algumas técnicas do MindFunds, com uma amiga muito querida, que é especialista no assunto, porque eu pedi muita ajuda dela, gente. Eu cheguei num ponto que eu falei, eu preciso respirar, eu preciso de ajuda, eu preciso relaxar um pouco, porque já sou uma pessoa muito agitada. E aí, nessa pegada que a gente tá aí, em função de todo esse momento de quarentena que a gente tá vivendo, não tá fácil pra ninguém, né? Fique aí, que eu já volto. Então, eu tava contando pra vocês que eu sou super agitada, né? Negativo. Eu sou mega agitada, gente, mas é uma coisa impressionante que, de tantas pessoas relatarem pra mim, né? As pessoas estão ao meu redor e falam, Michele, para um pouco, chega a ser irritante. E eu já comecei a perceber isso mesmo, porque a agitação tá em mim, até nesse jeito de falar, às vezes. E aí, não deu, né, gente? O corpinho pediu arrego, cansou. E aí, eu pedi ajuda pra Fabiana Sais, a psicóloga, que você já conhece aqui do canal, porque a Fabiana pratica MindFunds, ela dá curso sobre isso, vive me chamando pra fazer os cursos dela. E eu, na correria, né? Não tenho tempo, não posso, mas agora não deu. Mandei mensagem, liguei pra Fabiana, falei, Fabiana, socorro, eu preciso respirar um pouquinho. Inclusive, tinha curso rolando essa semana, que eu não pude fazer novamente. E MindFunds, só pra constar pra vocês terem uma ideia, é uma das palavras mais buscadas no Google, nos últimos 10 dias aí, tá no topo de busca. Então, realmente, as pessoas estão procurando alguma coisa pra ter um pouquinho mais de qualidade de vida. E a Fabiana ensinou pra gente. Oi, Michelle! Muito obrigada, novamente, por ter me chamado aqui pro canal. Tô muito feliz. E é verdade, eu ando atrás de você mesmo, pra você fazer o concurso, e tá praticamente impossível. Então, vamos aproveitar agora, pra que você possa, então, se beneficiar com uma pílulazinha de MindFunds, né? Você falou sobre respirar de forma certa ou errada. Na verdade, em MindFunds, a gente não tem uma forma certa de respirar. O que a gente faz é, aprende a prestar atenção na respiração. Então, tem um esquema que a gente usa pra fazer isso. Então, antes de mais nada, eu vou convidar vocês a experimentar. Vamos lá, Michelle? Primeira coisa, ó, sentado. Quem tiver sentado, quem não tiver, eu sugiro que sente. Encontre uma postura aí que você fique retinha. O convite é pra fechar os olhos. Quem não sentir confortável, pode ficar com os olhos abertos, focando aí a um ponto fixo à sua frente. Eu vou fechar os olhos. Então, a primeira etapa dessa prática, é a gente tomar consciência do nosso corpo, das sensações presentes no nosso corpo nesse momento. Então, você pode fazer isso notando, talvez, os pontos de apoio do seu corpo com alguma superfície em que você está em contato. Você também pode notar a temperatura do seu corpo, a posição de algumas partes do seu corpo. Então, você vai tomando consciência dessas sensações. Então, em seguida, a gente move a nossa atenção pra nossa respiração. E vai notando, simplesmente, a sensação de respirar. E você pode fazer isso, talvez, notando o local em que você mais sente a sua respiração acontecendo. Talvez, você note a sua respiração acontecendo no seu abdômen, pelo movimento do abdômen, enquanto você respira. Talvez, você note o movimento do seu tórax, subindo e descendo a cada inspiração e expiração. Enquanto você faz isso, também, você pode notar a sua mente envolvida com algum pensamento, preocupação. Quando você perceber que isso aconteceu, gentilmente traga a sua atenção de volta pra sua respiração. Faça isso a cada vez que você notar a sua mente devagando. Agora, eu vou abrindo os olhos. E é isso. Uma pequena amostra do que é que a gente pode fazer prestando atenção na nossa respiração. E aí, Mi, como é que foi? É muito bom, né? Mas, Fabiana, eu te confesso, eu não consigo tirar os pensamentos da minha cabeça. Tem técnica pra isso? Eu não consigo me desligar e focar na respiração. Eu fico pensando um milhão de coisas ao mesmo tempo. Outra ajuda aí, como é que eu faço? Você notou, Michele, a mente não parando e ela tendo dificuldade em ficar na respiração? Isso é muito comum. A gente não para de pensar. Então, quando a gente pratica o Mindfulness, a gente usa a nossa respiração como uma âncora pro momento presente. Então, a ideia do barco, do navio, quando ele para e ele joga a âncora, a âncora é a nossa respiração e o barco é a nossa mente. Então, imagina que quando ele vai indo embora, a âncora puxa ele de volta, aí ele vai pra lá. Aí, opa, ele tá preso aqui, aí ele volta. Então, a nossa respiração é isso. A gente coloca a intenção de prestar atenção na respiração e aí a mente vai envolvida com algum pensamento. Como os adolescentes falam, né? A gente começa a brisa, sai do foco, que era a intenção original. E aí, opa, prestei atenção que eu fugi? Eu volto pro momento presente, que é o que eu escolhi. A respiração. Quanto mais você fizer isso, mais presente você vai estar. Não é legal isso? A gente sabe que um minutinho por dia, a gente já fica com a nossa mente diferente por pesquisas que são feitas com ressonância magnética. Legal, né? Tem uma prática chamada escaneamento corporal. Algumas pessoas que praticam yoga, por exemplo, conhecem. Então, a ideia é a gente prestar atenção do nosso corpo, fazer um escaneamento desde a ponta do nosso pé até a ponta da nossa cabeça. Então, a gente vai sem mexer, sem movimentar, simplesmente notando as sensações do corpo. Fazendo simplesmente isso. Então, vamos experimentar agora rapidinho, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Vamos de novo fechar os olhos e sentir o nosso corpo. Então, a gente pode ir escaneando o nosso corpo, colocando a nossa intenção de prestar atenção nas partes do corpo. Então, a primeira coisa, a gente vai sentir os nossos pés. Então, com curiosidade, vai explorando as sensações do seu pé direito, do seu pé esquerdo. Vai notando as sensações que estão presentes nessa parte. Vai subindo agora para as sensações da sua perna, tanto a perna direita como a perna esquerda. Veja se há algum ponto de tensão ou não. Apenas observe sem precisar mudar nada. Tomando consciência do seu corpo nesse momento. Sinta agora as sensações da sua língua, do seu queixo. Veja se estão tensos. E agora, sentindo o corpo todo. Notando o seu corpo todo. O seu corpo todo respirando nesse momento. Então, aos poucos, você pode começar a abrir os olhos. Gente, uma pequena dose. A gente faz isso por 20, 30, 40 minutos. E você pode levar o tempo que você quiser, prestando atenção em cada ponto. E a mente divagou. Opa! Percebo, com gentileza, trago de volta. E um pouquinho que eu parei para acompanhar a orientação e as dicas da Fabiana, eu já dei uma amolecida. E eu acho que é essa que é a intenção. Porque aí você para de correr, desacelera e realmente começa a ficar mais consciente. Obrigada, viu, Fabiana? Gostei. Agora, o quanto a gente deve fazer disso por dia, todo dia? Conta para a gente. Praticamente, a gente pode incluir essas experiências várias vezes ao dia. Quanto mais doses você colocar, maior é o exercício que você está fazendo para o seu cérebro. E cada vez que você faz isso, você vai garantindo espaços de calma e clareza para você tomar decisões mais conscientes em função daquilo que realmente você acredita. Você pode fazer quando você for tomar banho. Presta atenção na água caindo no teu corpo. Ao invés de ficar tentando resolver problemas enquanto você está tomando banho. Que delícia que é um banho! Aproveita esse momento prazeroso. Então, você pode incluir os momentos de prática de respiração, mindfulness, antes de alguma atividade, depois de um momento difícil, durante o momento difícil. Colocando um momento num hábito, criando uma rotina diária. Vou fazer aqui tal horário. Então, você pode fazer, escolher quantas vezes você quiser, quanto mais, melhor. Isso é o que os cientistas têm comprovado até hoje. É, pessoal. Olha, não é fácil não, viu? A gente, no meio do dia a dia, atribulado, achar um minutinho pra gente, né? E você viu que a Fabiana falou que dá pra fazer antes de dormir, logo que acorda, depois do banho, enfim. A gente se organiza porque é o que vale a intenção de fazer e realmente fazer, né? Fabiana tem dado muitos cursos, né? Fabiana, conta pra gente aí, pra quem quiser aprofundar nessas técnicas e realmente aderir a essa prática. Michelle, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando rapidamente sobre o que é o Mindfulness. É verdade. Eu tenho dado cursos, agora com a quarentena, tenho feito muitas lives, tenho oferecido gratuitamente essas pílulas do Mindfulness junto com o Centro de Promoção de Mindfulness, que é o CPM. Cursos de Mindfulness com protocolo de oito semanas pra mães, que eu tô até com um curso agora começando. Muito obrigada, Miki. Todo mundo fique bem, em paz, nesse momento tão difícil. Os filhos de vocês, todo mundo, do fundo do meu coração, desejo muito, muita paz pra todo mundo, viu? Obrigada, Miki. Um beijo. Tchau. Foi bom, né? Eu curti muito, viu, Fabiana? Obrigada. A gente parar e fazer, a gente consegue perceber a diferença, né? É só uma questão de hábito, de prioridade, né? A gente tem tantas prioridades, precisa se cuidar um pouquinho também. Eu espero que você aí de casa também tenha curtido. Aproveita o vídeo com a Fabiana conduzindo a nossa respiração, conduzindo essa prática pra gente adquirir o hábito, né? E depois fazer sozinho. E fazer os cursos, né? Pra quem, claro, quiser aprofundar na prática do Mindfulness. Eu tô contando com a sua participação. Eu quero que você fique bem, né? A nossa intenção aqui é dar dicas pra que todo mundo fique bem. Não deixe de praticar com o seu filho. Vai fazer muito bem pra ele também. A Fabiana faz direto com os filhos, né, Fabiana? Eu sempre vejo aí nas redes sociais. Tô esperando, tá, pessoal? Sua inscrição no canal, o seu like e um recadinho no Instagram. Me siga lá. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.